De volta com o nosso Você Bonito e olha que delícia! Quem tá com a barriga roncando aí? Eu! Suculento esse filé mignon suíno. Dica hoje da nossa queridíssima chefe, que é festa pura. É a Ângela Festa! Olá, que linda! Adoro ter você aqui. Ela que cozinha, gente, é como a comida dela é gostosa. E assim, olhando, uma mesa linda, parece uma produção, às vezes, até que parece de restaurante, né? É, mas é... Só que você faz, porque ela te dá todas as dicas e é, no final, aquela comida caseira gostosa. Gostosa, com sabor, com praticidade, né, Carol? É isso aí. Eu vou passar, então, todos os ingredientes, tanto do tomate quanto do filé, tá, gente? E aí nós vamos fazendo devagarinho. Na tela, então, começamos com os tomates confitados. Você vai precisar de 200 gramas do tomatinho cereja, que a gente ama, 40 ml de azeite de oliva, sal, pimenta calabresa e ervas de Provence, a gosto. Isso mesmo. Aí, para o filé mignon suíno, a gente vai usar 600 gramas, então, dele, né? Sal a gosto, 2 colheres de sopa de mostarda, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 10 ml de vinho branco seco, 100 ml. Desculpa, 100 ml de vinho branco seco, 2 colheres de sopa de farinha de aveia, 20 gramas de cogumelos desidratados, a gente vai usar aquele funguseque, o shiitake champignon, o que quiser, e 180 ml de leite desnatado também. Ai, que delícia! Muito fácil de fazer, rápido. Para os tomates, para a gente fazer confitar eles, nós vamos colocar sal, eles já estão numa assadeira aqui, eu vou colocar o salzinho, eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta, eu coloco a pimenta vermelha, que eu dou uma raladinha nela, e um pouquinho de ervas. Quem quiser colocar tomilho, quem quiser colocar orégano, pode colocar. Eu gosto dessa misturinha, que é bem fácil. Confitar, Carol, é cozinhar bem devagarinho no óleo, no azeite, tá? Tá. Então, é isso que a gente vai usar aqui. A base dele, então, é o azeite mesmo. Isso. Aqui eu vou dar uma mexidinha, tá? E vou colocar no forno. Qual a temperatura? Uma temperatura mais baixa, para ele dar aquela cozidinha. Então, a gente vai colocar assim, no forno. Vamos por aqui, passar pela minha árvore linda. Ai, tão máximo, né? Quem não ama essa época? Fala para mim, chefe. Gostoso demais, né? É bom, né? Seus filhos, vem? Vai toda turma juntar? Aqui ou vocês vão para lá? Eu vou aumentar. Não, na verdade, esse ano a gente vai ficar... Minha filha não vem. Um pouquinho, entendi. Porque ela tá grávida, então... Ai, ela é muito vovó, maravilhosa. Parabéns, adoro. Amando essa época. Muito bom. Vamos lá. Carol, vamos lá. A gente vai preparar o filé, e eu quero dar todas as dicas para você fazer aí em casa, da melhor forma possível, tá? O filé mignon, suíno, ele é pequeno, tá? Então, 350 gramas, 400, tem um... Então, você vê lá 600 gramas, que é uma quantidade... Tá bom. Boa. Eu gosto de colocar ele com o filme plástico, porque aí você corta. Como é uma carne macia... Ah... Então, ele é uma carne macia. Então, você colocando ele no filme plástico, você tem mais facilidade de cortar. Legal. Pode. Eu vou cortar em medalhões. Então, eu tiro a pontinha para ficar bem bonitinho, para ele ficar bem redondinho. Essa macota fácil mesmo, olha que legal. E é uma carne que ela é gostosa, ela é leve. É, não tem gordura, né? É, exatamente. Olha só que fácil. Olha, assim a gente corta. Eu estou já aquecendo a minha frigideira. Quentinha já. E sempre lembrando, né? Que a gente precisa fazer carne de porco e aves, tem que ser bem cozido, tá? Então, procura não cortar. Olha que bonitinho que fica. Fica o máximo, olha só. Agora eu vou tirar. E se a gente compra ele cortado assim, é mais caro? Não, não é mais caro, não. Não, mas tem alguns cortes, tipo de filé mignon e tudo, né? Que se você já compra ele nesse... Nesse corte, já... É, vem na bandeja. Aí é um pouquinho mais caro. Pode ser, pode ser, sim. Então, essa é a dica sua do corte usando o plástico, né? Isso. Filme é legal. Olha, aqui, até em alguns mercados, a gente percebe que os açougueiros fazem isso mesmo, viu, Carol? É, pra usar pra cortar, né? Passa o filme, porque é uma carne macia, então ele fica melhor. Tá aqui, eu vou colocar, então, um pouquinho de sal, pimenta se quiser. E nós vamos fazer uma marinada. Isso mesmo. Aqui eu vou colocar mostarda, duas colheres de sopa de mostarda, que eu vou passar. Olha. Diretora vai querer pedacinho. E vou colocar uma... O meu azeite. Será que ele foi embora? Eu acho que ele foi, tá aí o azeite? Tem um pouquinho. Isso, é esse pouquinho que eu preciso. Tá. É esse daqui que eu preciso. Na verdade, é só esse toque mesmo, porque a gente tá usando a... Lá no tomatinho, então a gente precisa controlar, né, essas quantidades. É, põe um pouquinho mais o tomatinho. Carol, eu acho que um pouquinho mais de sal. Tá. Porque esse daqui é o que você vai experimentar. Jura? É. Eu vou comer, vai dar tempo. Vai, vai dar tempo. Não, porque essa mesa já tá ali, eu quase que me largada, né, com esse tomate na mesa. Eu passo, né, tem que pegar um. Tem como. Olha, Carol, tá bem aquecido. O que que eu vou fazer? Eu vou selar... Eu vou selar esses medalhão de filé mignon. Tá. A gente vai colocando. Pode colocar no forte, por favor. Agora eu vou aumentar. Por favor. Então essa marinada a gente faz assim ou pode deixar na geladeira pegando o saborzinho um tempo? Pode deixar um pouquinho, mas não precisa muito tempo, porque depois a gente vai deglaciar essa frigideira e aí ela... a gente vai aproveitar, né, essa parte pra dar sabor também e finalizar cozimento. E daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Enés está de volta das suas férias. Sem fim do querido. Tá com fome? Aí sim, hein? E quentinho assim. Olha, meus meninos sentindo, é bom demais, né, Silvinho? Oh, coisa boa. Tem perguntinha já, Glaucia? Daqui a pouquinho, perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Pode perguntar. Vou lá e já volto. Então a gente deixa ele aqui. Isso. Selando. Selando. Daí eu vou dar uma viradinha nele, que a gente percebe aqui. Tá. E daí dá continuidade. Já volto então. E olha, vou combinar. Que delícia, que opção bacana pra você servir agora nas festas e fica lindo, né? E com as cores mesmo do Natal, olha lá. Manjericãozinho, tomatinho, ó. Ai, esse creminho aí já já a gente te conta. Muito bom. E o cheirinho? Hum, que delícia. Só vai aumentando a fome, né? Sabe o que eu ia te perguntar, chefe? Sim. Depois, quando a gente for experimentar, você conta se você tem alguma tradição que você segue agora nas festas. Família, alguma coisa. Você é tão família, aproveitando que o Lucie Gameiro esteve com a gente hoje e que a gente vem nesse embalo de coisas boas pra passar do público. Deixa eu colocar aqui o vinho, ó. Põe, põe. Aqui eu vou colocar o vinho branco. Você já virou. Já virei, olha. Tá bem tostadinho. Ai, que delícia. Ele cozinha, então, no meio aroma que sobe, gente. Isso, olha aí, tá vendo? Ele vai cozinhar aqui e vai deglaciar a frigideira. É, eu adoro essa palavra. Tá? Deglaciar. Tira o direitinho. Aí ele evapora o álcool todo, tá certo? E começa um pequeno cozimento. Certo. Eu tenho aqui, Carol, esse é shiitake. Você pode usar aquele cogumelo que você quiser. É, eu hidratei ele. Como que hidrata? É porque eu acho que o fungusec não é todo mundo que sabe utilizar. É, eu faço o seguinte, eu coloco uma água morninha. Tá. Se eu tenho pressa. Se não, eu posso colocar água fria e ele vai. Se ele tiver muito escuro, eu troco a água. Você troca? Do, do... Do fungusec, sim. Agora, a gente pode usar aquela água pra virar um fundo? A água que a gente teve? Se você der uma lavadinha nele antes, aí tudo bem. Tá bom. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É, gente, porque esse fungusec é aquele que vem num pacotinho. Isso mesmo. Um saquinho. Isso mesmo. E ele é muito saboroso. É, só que tem que usar pouco. Você viu que na nossa receita vai 20 gramas só. Não. Tá? Se não ficar forte. Se não, fica muito forte. O legal dele ser desidratado é que ele dá uma coloração, porque a nossa carne aqui, suína, ela é muito clarinha. Então, você colocando assim, ele dá uma... Eu acho mais gostoso que cogumelo. Tá certo. O fungusec, eu acho mais gostoso. É. Ah, eu amo. E aí ele dá mais cor, né? Muito bom. Aqui. Vou colocar já perguntinhas do público. Vamos lá. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Joana. Um beijo. Chefe, você tem uma dica de farofa pra acompanhar a carne suína? Hum. Você já fez aqui? Acho que já, não fez? Olha, tem uma farofa que eu costumo fazer de ovos. Hum, delícia. Que é com ovo cozido, tudo. E vai uma quantidade grande. Menos farinha e mais os ovos cozidos. Eu ou passo pela peneira, ou passo no processador e faço. Aí fica bem proteica. Hum, né? E você usa o que de farinha? Você usa mandiocas? Eu gosto da farinha de mandioca. Tá, o clássico. A tostada. Aqui, Carol, eu vou colocar a farinha de aveia. Eu tô polvilhando. Pra só dar uma engrossadinha. É. Detalhe, quem quiser usar e tiver a biomassa, pode usar a biomassa também. Você é a chefe da biomassa. É que a biomassa, assim, você sabe que eu gosto de fazer ela. E nem sempre a gente tem a banana, né, verde que dê pra utilizar. Olha, a farinha vai dar uma certa textura. Que legal. Aqui, tá cozinhando um pouco, tá reduzindo. Você tá vendo? Sim. Diminui mais um pouquinho. O tempo pra aposta não ficar mal passada, né? Ah, não pode. Não pode. E todo esse cozimento com esse líquido vai ficar a textura certa. Aqui, eu tô colocando o leite desnatado. Quem não quiser colocar o leite, pode colocar, pode colocar, é, um caldo de legumes, tá? Tá. Pode colocar. É só pra aumentar mesmo a parte líquida pra cozinhar mais tempo, né? Exatamente, pra ficar mais gostoso esse molhinho, tá certo? Ai, que delícia. E o meu é aquele ali. Vamos aumentar um pouquinho aqui aquele seu? Pode, pode. Pra aquecer um pouco. E vamos ver como tá o tomatinho? Cadê os meninos? Vamos ver o tomatinho. Silvinho vai voltar pra cá que eu quero ver o tomatinho. Aqui tá quase bom. Ai, olha isso. Vamos ver. Vamos lá, chegou. Aê, aê. Presta atenção, presta atenção. Olha, gente, que coisa mais linda isso. Posso tirar? Ele borbulhando. Você que sabe, tá no ponto? Tá no ponto. Olha, dá pra ver o azeite. Tá até passando um pouquinho. Delícia. Pode colocar com alho, quem gosta de alho? Pode, pode colocar. Olha, Carol, aqui ele solta um pouco do líquido dele, tá? E deixa eu falar, eu coloquei uma temperatura um pouquinho maior, pra que você possa experimentar esse. Em casa pode colocar até mais baixa essa temperatura. Olha, Carol, aqui... O tomate confitado pode ser servido quente ou frio? Quente ou frio, isso mesmo. Aqui, Carol, tá até no ponto, porque fez o cozimento e deu a redução do nosso molho. Aqui, deixa eu ver. Ainda não tá aquecido. Ele fica na textura mesmo. Quando ele diminui a... Deixa eu aumentar pra você. Aqui, Carol, esse vai dar pra... Você acha que vai dar tempo? Então tá bom. Aqui, olha, como ele ficou descansando um pouco, além da coloração ficar um pouquinho mais, ele fica mais denso um pouquinho. Mas aqui, ó... Cremozinho, né? Cremozinho. Podemos desligar. Querem experimentar, meninos? Deixa eu só desligar aqui. Aqui? Isso, vou colocar pra baixo. Deixa eu só ver se tá bom de sal. Nossa, olha isso. Tá ótimo. Aqui está prontinho. Rápido, né? Aqui tá prontinho. Esse aqui, agora é assim. Esse aqui está pronto. Quer deixar reduzindo mais? Não, não. Fica tranquila. Eu acho que tá um molhinho bem gostoso. Tá até começando a pegar aqui, ó, Carol. No fundo, né? Eu acho que não desligou. Desligou? Acho que não, né? Deixa eu desligar aqui tudo. Pronto. Só tirar, ele desliga. Pronto. Olha. Vamos lá. Agora a gente vai arrumar. Coisa boa. Proteína bacana. Um caldinho. O funghi seca e solta o saborzinho dele. Tempero de Ângela Festa. Ai, que mais queremos? Ai, que maravilha. Vamos ver um outro aqui. Agora eu vou colocar um molhinho de cogumelos. Esse molho, quando a gente vai servir pros convidados, a gente pode colocar ele separado também pra quem quiser rega. Pode, pode colocar, Carol. Então a gente deixa um pouquinho nele e um pouquinho separado. Daí quem gosta de muito molho pode regar, né? Na hora de se servir. Eu gosto de muito molho. Eu também gosto. Por isso que eu pergunto, hein? Olha o tomatinho. Olha lá, olha lá. Ai, que bonitinho. É tão rápido, né? Dá pra confitar o tomatinho sem ser o cerejinha também, né? Dá, dá sim. O outro maior, eu gosto de fazer, na verdade, é aquele holandês, Carol. Tá. Aqui, olha, você pode aproveitar pra dar um brilho. Deixa eu só secar aqui. Com azeite. Com esse azeite aromatizado, com as ervinhas e tudo, tá? Que capricho, hein? E me conta, você tem alguma coisa? Aqui está, Carol. Vamos lá pra mesa? Vamos, vamos. Você, isso. De tradição. Vamos lá pra cá. Porque você é muito sábia, você é muito querida. Então adoro perguntar pras pessoas, assim, que a gente aprende, né? Tendo amizades aí, como a sua. Obrigada. Chefe Angela Festa, maravilhosa. Não, mas você tem, assim, você acredita em alguma coisa que você segue, que você, na noite ou no almoço, você pensa? Olha, quando, sempre é na minha casa, tô falando, eu tenho um prazer enorme de receber as pessoas e procuro sempre dar a importância, você sabe que eu coloco meu amor no alimento que eu faço. Mas o mais importante de tudo, que eu sempre falo pros meus, somos estar juntos. Porque, independente se é uma coisa muito cara ou não, o importante são as pessoas, sempre. Concordo. Tudo de bom. Obrigada. Carol, tudo de bom. Tudo de bom pra você. E o sabor? Você viu como fica bem cozidinha, é rápido. Só pra fechar. E pra você, em casa, não dá trabalho. Olha dentro, pra você ter a ideia. Ó, Silvinho, vamos mostrar. Esse é o ponto macio, macio, macio. Faz igualzinho, gente. Vocês viram o tempo que levou? O tempo da culinária. Eu comi exatamente o que foi feito ao vivo aqui no programa. Você guarda pra mim? E o molho não é uma delícia? Nossa, pelo amor de Deus. Põe bastante molho, nossa. Eu vou, depois do programa, ser feliz muito com essa comida maravilhosa. Vai lá nas redes sociais pra encontrar o trabalho da nossa chefe. É ela que dá cursos, que ensina muita coisa. E é comida caseira, gente. Que ele tem um tempero incrível e único. Arroba chefeangelafesta no Insta e lá no Face também. Chefeangelafesta, tudo junto. E olha, alegria, amor. Isso. Tudo de maravilhoso pra cada um de vocês aí em casa. E pra você, muito beijo. Pra sua família, pros seus filhos, pros seus netinhos, que agora vem mais um. Quero conhecer, quero saber de tudo, viu? Obrigada. Sempre um prazer pela aqui. Obrigada, Carol. Beijo, Feliz Natal, um ano novo lindo. Pra nossa chefe competentíssima, que faz festa. Ela gosta de festa, eu falo. Já nasceu com... Pra nossa chefe competentíssima, que faz festa 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 festa